A polícia prende suspeitos de assalto que agiam na região do Calafate, segundo os policiais, um deles agia em via pública, já o outro era acostumado a assaltar pequenos comércios na região. Veja a reportagem. É isso mesmo, Edivaldo Souza. A polícia civil retirou de circulação dois assaltantes na manhã de hoje que agiam aqui, olha, na região do Calafate, Wilson Ribeiro e Arueira. Trata-se de Juan Roja da Silva Barbosa, de 21 anos, com várias passagens pela polícia. Ele agia principalmente com motocicleta, fazendo arrastões em via pública. Ele chegava armado e abordava as pessoas, roubava celular, bolsa e pertences. O outro suspeito preso pela polícia trata-se de Flávio Bezerra dos Santos, de 20 anos. Esse agia principalmente assaltando assim, olha, pequenos comércios aqui na região do Calafate. Chegava, entrava, armado com um revólver. Geralmente, ele abordava as vítimas, levava tudo que tinha no caixa e, então, saía sem ser identificado. A polícia prendeu os dois hoje pela manhã aqui no bairro Calafate. Qual é a tua participação nesses assaltos? Inclusive, tem um vídeo aí que mostra que você entrou num comércio lá no Calafate e praticou assalto. Foi eu mesmo. E como é que você agia? Em companhia de quem? Agia por mim mesmo. Sempre armado? Não, sempre armado. Como é que tu selecionava o estabelecimento que tu assaltava? Rapaz, de onde eu via que tinha dinheiro, eu pegava e entrava. Quantos assaltos, mais ou menos, tu praticou? Só esse mesmo. Só esse que a polícia descobriu? Só esse. E os outros? Não tem outros, não. Juan, a acusação é de que você praticava assaltos em via pública, utilizando motocicletas e assaltando e roubando as pessoas? Não fui eu, não. Então, o que você acha? Sim, tudo é bucha. O que você acha que está preso, então? Porque eu peguei uma bucha. Qual é a acusação? A acusação é de roubo de celular e de bicicleta. Onde? Calafate. Calafate. Só isso? Mas tu usava moto com arma? Não, senhor. Não, senhor. Sem arma. Sem arma. Chegava de pés mesmo, se tomava e levava. O Flávio é um pequeno assaltante aí de comércio, utilizando aí revólver, arma de fogo, e com comparsa, que também estamos aí já próximos de capturá-lo. Eles faziam só comerciais aí, que tem uma rentabilidade maior. Já o Juan, ele é uma pessoa de via pública, né? Ele é um assaltante aí que utilizava motocicletas, ou bicicletas, ou hora a pé, levando aí celulares, carteiras, pequenos instrumentos portáteis aí que as pessoas trafegam na rua. Aqui da região do Calafate, Senildo Melo, com imagens de David Shesman, para o Gazeta Alerta. 11h46, 11h46. Recupera a imagem. No momento que aquele acusado diz que o Senildo pergunta assim, lá lá, é você mesmo que estava praticando os assaltos? Sabe para eu mesmo. Coloca no ponto. Não é que eu confesso, é aí que ele fala, olha só, presta atenção. Com várias passagens pela polícia, ele agia principalmente com motocicleta, fazendo arrastões em via pública. Ele chegava armado e abordava... Coloca no ponto. Coloca no ponto. Agora 11h46, 48 segundos. Coloca no ponto o momento que ele diz. É eu mesmo. Era, ia para lá, pegava armado. Coloca no ponto, tá aí. Eu mesmo. Ó, como é que você agia? Em companhia de quem? Agia por mim mesmo. Sempre armado? Não, sempre armado. Como é que tu selecionava o estabelecimento que tu assaltava? Rapaz, de onde eu via que tinha dinheiro, eu pegava e entrava. Volta para cá. Quantos assaltos? Volta para cá. Agora 11h47. Isso aí nada mais, Zé. De que é aquela sensação de impunidade, vivenciada por todo o cidadão brasileiro. Por todo o cidadão brasileiro. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto